Os investimentos necessários que precisavam ser feitos. Nós estamos filmando um ano de mandato e com muito orgulho, Câmara Municipal, vice-prefeitos, secretariados, funcionários. Nós estamos finalizando o ano com caixa positivo. Nós temos dinheiro em caixa. Nós temos dinheiro em caixa. Mesmo pagando 4 milhões de reais de dívidas, herdadas, mas que quebem ser assumidas. Nós vamos virar um ano com caixa suficientes para poder equilibrar as outras prefeitas. E esse ano ainda, fora os mais de 20 milhões de reais que o governo vai investir em Bataipurã, a prefeitura também vai fazer investimentos próprios. Nós estamos fazendo a reforma do nosso cemitério com recursos próprios de vocês. Nós vamos iniciar a reforma da Escola Niso Teixeira, que vai ser uma parceria. Metade Bataipurã com seus impostos e metade a governo do Estado. Então nós investiremos naquela escola 800 mil reais. E o Estado investirá 900 mil reais. E nós vamos reformar a Escola Niso Teixeira já com a obra iniciada para o início do ano de 2022. Nós estamos lançando aqui hoje uma autorização, vereadores, de uma licitação. Lance nesse momento uma pista de caminhada ao entorno da Lagoa do Saco e uma iluminação de leite. Parque infantil, porque a nossa cidade não merece. Quando a gente quer, a gente faz do tamanho que a gente pode. Não precisa dar um passo maior do que a nossa perna. E é isso que nós estamos fazendo. Com a responsabilidade de todos que estão aqui. Câmara Municipal, Vice-Prefeito, que eu digo sempre, todo mundo acompanha minhas falas, eu sempre falo do Cacildo, porque o Cacildo é Vice-Prefeito, recebe e trabalha. Precisa trabalhar no Cacildo. E é uma coisa que você me cobrou. Eu quero ser atuante. Deputado, eu quero agradecer a sua parceria. Eu sou líder do governo, da Assembleia. Eu quero pedir que estenda ao governador do estado e dão seu agradecimento pelo apoio de sempre da temporada. Gente, todos esses investimentos que eu acabei de falar, a reforma da escola, a reforma do ciriteiro, nós vamos trocar as lâmpadas das avenidas por lâmpadas de LED, tá? As duas avenidas. E futuramente nós vamos trocando os bairros para a cidade ter que ser completamente iluminada por LED. E a obra da Nagoa, isso passa com a ordem de um milhão de reais, com recursos da Prefeitura. Fora os investimentos em saúde e tudo mais. Então é pra dizer, acreditem em Bataiporã, porque Bataiporã tem potencial. O presente que você pode dar hoje para Bataiporã, na hora que você for dormir, faça, metalize a nossa cidade. Coloque ela na sua oração, em seus pensamentos positivos. Eleve o nosso vencita a Deus. e peça a ele que nos abençoe enquanto comunidade, que nos abençoe enquanto unidade federativa do Brasil, para que vencamos com o progresso que nós queremos. Parabéns, Bataiporã. Parabéns, povo de Bataiporã. Cidade de amizade, cidade de amor, um abraço, um beijo e vamos que a festa continua!